Música Olá, boa noite. Está no ar o Redação TVA desta quarta-feira, 25 de setembro. Abrimos a edição de hoje dando continuidade a série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Porto Alegre. A ordem de apresentação e os temas foram definidos em reunião com as assessorias. O tempo é de 12 minutos, sendo 1 minuto para a apresentação, 10 para responder as perguntas sobre mudanças climáticas e meio ambiente, infraestrutura, mobilidade, saúde e educação e mais um minuto para as considerações finais. O nosso entrevistado é o candidato à reeleição, Sebastião Mello, que tem como vice Bettina Vorno. Eles representam a coligação Estamos Juntos Porto Alegre, composta pelo MDB, Progressistas, Republicanos, PL, PSD, Podemos, Solidariedade e PRD. Vamos agora então à nossa entrevista. Primeiro, apresentação. Candidato, bem-vindo aqui ao Redação TVA, 1 minuto para a apresentação. Boa noite, Dalva, aos nossos espectadores. Eu quero uma alegreta aqui com vocês para falar sobre a eleição que está se aproximando. Acho que a eleição é momento de você dizer o que vai fazer, como fazer e de onde vai tirar os recursos. No meu caso, eu sou candidato à reeleição, então, portanto, também as pessoas querem saber. Prefeito, o senhor, em 2020, falou sobre isso, o que aconteceu durante esse processo. Então, é nesse sentido que eu estou aqui para ser questionado nesses temas importantes, que eu acho que, para o presente e para o futuro da cidade, estou aqui à sua disposição. Vamos lá então. Começando por um meio ambiente, mudanças climáticas, que é o tema central dessa eleição. Porto Alegre vai votar sobre o impacto das enchentes ainda. Com a experiência que você tem hoje, o que teria feito diferente, candidato, para prevenir a catástrofe climática? Quais são suas prioridades, se for reeleito? Dalva, o sistema de proteção de cheias de Porto Alegre é da década de 60. Eu sou o 15º prefeito dessa leva de lá para cá. E ele nunca tinha se testado com essa quantidade de água. E mostrou-se com múltiplas falhas de concepção de projetos, execução de projetos. Então, o que eu, como prefeito, estou fazendo? Primeiro, nós temos um plano de recuperação da cidade e que passa por várias intervenções. E uma delas é a proteção de cheias. As obras do Sarangí e dos Dois Dicos já começaram. Já tem empresa que ganhou para fechar sete comportas das 14. Nós também vamos ter que trocar comportas e modificar comportas. A questão do muro da Mauá, das casas de bomba. Então, esse conjunto foi de meio bilhão de reais. Bom, e nós também contratamos, estamos em fase de assinar agora nessa semana com o professor Tutti, um estudo para refazer o sistema antigo e fazer um sistema do cristal também até o LAMI, porque não tem proteção de cheias. E essas obras futurísticas aí dependem de uma governança maior, do governo do Estado, do governo da União, que tem um fundo anunciado, que o governo do Estado vai ser o gerenciador desse processo, mas também tem que limpar o Guaíba, também tem que olhar para os barramentos, bacias de contenção, canal do nosso Itapuã, da Lagoa dos Patãos. É um conjunto de obras importantes para dar segurança para a cidade, para quem investe e para quem mora. Sobre infraestrutura, candidato, por que você defende, por exemplo, a concessão do DMAI? Olha, Dalva, o DMAI é um órgão muito importante para a vida da cidade. Eu tenho para mim que o serviço público, ele pode ser prestado pelo parceiro, pela concessão ou pelo público. Nós temos apenas 52% de esgoto tratado em Porto Alegre de um DMAI que nasceu na década de 60. O marco regulatório que é a lei federal estabeleceu a universalização da água e do esgoto até, no máximo, 2033. O DMAI público não dá conta disso. Então, eu não encaminhei esse projeto para a Câmara, porque ele foi muito incipiente do governo anterior, depois refizemos todo esse processo, só em 2023 veio o censo, mudou o censo, o BNDES entendeu que deveria, então, refazer os cálculos. Se eu for reeleito prefeito, eu vou mandar esse projeto para a Câmara de Vereadores. Bom, a concessão parcial ou não, essa é uma decisão que vou tomar, mas vou levar esse processo adiante, porque entendo que o DMAI público não consegue universalizar o tratamento, a tensão da água para atender lá na ponta e, especialmente, o esgoto. Perfeito. Passando agora para a educação, como você planeja superar as dificuldades para zerar o déficit que a gente tem nas vagas para as creches? Correto. Dalva, o ensino brasileiro, ele tem competências do governo federal, dos governos estaduais e do governo local. O principal desafio dos governos locais, sim, é infantil e creche. Quando assumimos a prefeitura, nós tínhamos aí um déficit de mais de 10 mil vagas. Bom, fizemos todo um trabalho ao longo desse processo, nesse tempo, trabalhando em três frentes. Tu tem as escolas que são públicas, que abriu raras vagas. Tu tem as escolas parcializadas, que são aquelas que são chamadas escolas comunitárias, 220 espalhadas em várias, em todas as regiões da cidade. E com essas, eles conseguiram abrir vagas na medida em que nós potencializamos também expandir fisicamente essas escolas. Mas onde mais conseguimos ter vagas foi comprando vagas. Você abriu editais e esses editais, então, quem tem escola infantil foi lá e disse, olha, eu aceito entrar nesse edital e eu tenho tantas vagas. Bom, com isso, nós acolhemos de 0 a 5, 7 mil crianças. Ainda tem um déficit de mais de 3 mil vagas. E o nosso compromisso, se for reeleito prefeito, é de zerar esse processo nos próximos mandatos. Porque isso tem dois ganhos. Primeiro, para a criança, formação cognitiva. E também dar uma segurança para a família, porque são famílias de baixa renda, um filho na creche dá uma condição para a mãe, para o pai trabalhar com mais tranquilidade. Aliás, nós estendemos os horários das creches e muitas dessas creches. Então, esse é o nosso compromisso, se formos reeleito prefeito de Porto Alegre. Agora, a educação tem outros desafios que a gente pode tratar deles, mas da creche é isso. Por falar em outros desafios, um deles é a qualidade da educação, porque nos últimos anos Porto Alegre viu cair o seu desempenho no IDEB. Como você planeja reverter esse cenário? Correto. Dalva, eu reconheço que nós temos problemas de aprendizado em Porto Alegre. Mas também tenho que dizer que isso não é só no nosso governo. Desde que foi concebido, ainda no primeiro governo do Lula, que foi o Haddad, secretário, ministro da Educação, que foi concebido o IDEB, o IDEB de Porto Alegre é muito baixo. E agora nós tivemos pandemia, invasão escolar enorme, problemas... Viu que o IDEB baixou no Rio Grande do Sul também. Então, não tem outro caminho. Nós criamos um programa para poder alfabetizar o aluno de primeiro e segundo ano, idade séria, contraturno que tem que aumentar. Ou seja, tem uma série de desafios. E nós estamos praticando uma prova municipal incipiente, mas se for reeleito prefeito, eu quero premiar as escolas, que melhor desenvolver a educação, seja os professores, seja também a própria escola. Por quê? Porque sem educação não há vida boa em nenhum lugar do mundo. Então, e outra coisa também que para nós está muito claro, de que as diretores de escolas que são comprometidas, elas não devem também cuidar do cuidado com a escola. Porque hoje, seja uma porta que estragou, um piso que não funciona, um banheiro que não funciona, nós estamos criando uma PPP, já está em fase de consulta perante o TSE. E eu acho que a escola bem cuidada, através do privado, vai deixar o tempo para a pedagogia. Então, acho que são muitos desafios que estão postos na educação em Porto Alegre, no Brasil e no Rio Grande do Sul. Nós avançamos muito na rede, muito. Nós nomeamos 1.500 professores, os agentes inclusivos que não tinha, porque você tem uma rede que precisava muito desses agentes. Então, avançamos muito. Mas tem muitos desafios pela frente. E na saúde, candidato, quais são hoje os principais gargalos? E como você planeja ampliar o atendimento, também zerar, ou pelo menos diminuir essas longas filas por um especialista? O principal gargalo hoje do Brasil, em qualquer cidade, em qualquer capital, é fila. Agora, é preciso contextualizar um pouco isso, né, Dalva? Por que a fila é grande em Porto Alegre? Nós somos referência para dezenas e dezenas de municípios. 40% da alta complexidade que entra aqui não é de Porto Alegre. Ou é de Viamão, é de Cachoeirinha, de Alvorada e de todo o interior do Rio Grande do Sul. E o sistema de regulação, ele não tem uma fila dupla. Entrou, está na fila. Então, esse é um dos problemas. Segundo, você tem um IP cheio de problemas e que muita gente vai para o especialista da Edsus. Terceiro, que coisa boa, você ter um envelhecimento saudável, uma capital que tem realmente uma das pessoas que tem longevidade. Agora, isso requer mais saúde. Nós avançamos muito, por exemplo, na atenção básica. Hoje nós temos uma cobertura de 83%, saímos de 279, equipe para 390. O que é a equipe de atenção básica? Quero que atenda lá na ponta. Aquele que está lá na vila popular, cuidando da gravidez, cuidando de quem tem diabetes, fazendo todo aquele trabalho de prevenção. Criamos o CERTA, Centro de Referência do Transtorno Autista. É uma política muito importante, viu, Dalva? Está funcionando aqui na Bento Gonçalves, estamos atendendo 300 crianças por mês. E nós vamos, se for releito, ampliar para outras regiões, porque hoje, por causa de 40 crianças que nascem em Porto Alegre, uma nasce com transtorno de espectro autista. Então, essa é uma política muito importante. Também nós queremos, nós temos hoje centros de referências, o IAPI, Santa Marta, também temos no Camacuã e aqui na zona do Partenon, que eu estou defendendo, e se for releito prefeito, transformar esses centros de referência, que já tem alguns tipos de exames em policlínicas, porque com isso você vai desafogar um pouco a fila da saúde. E estender os postos de saúde também, para atender um pouco mais à noite, nós temos de 19 para 56. Então, tem desafios pela frente. E as propostas para enfrentar os desafios da mobilidade urbana, como, por exemplo, integração de ciclovias, transporte público, ônibus com cada vez menos passageiros, desde a pandemia em especial e linhas reduzidas, entre outros? O Brasil adotou uma política profundamente equivocada, apostou tudo em carro particular, desde o governo do presidente Juscelino Kubitschek até agora, não repetiu esse erro. Uma cidade boa para viver é aquela que tem vários modais de transporte coletivo, seja o táxi, a bicicleta, o patinete, a lotação, o Uber, o metrô, o VLT, e tem a integração e tem uma passagem que cabe no bolso do cidadão. Isso não é a realidade do Brasil. A gente conseguiu, nesses três anos, não subir a passagem, nós estamos renovando os 1.200 ônibus, 400 ônibus da frota, nós também estamos colocando dinheiro puro para não subir essa passagem, os ônibus elétricos chegaram à primeira leva de 12 ônibus, e agora nós vamos fazer uma busca de financiamento para mudar, fazer a subção dessa frota, muito importante. As paradas novas que chegaram também dão mais segurança para as pessoas. Agora, o sistema faliu antes da pandemia e escancarou na pandemia. Então, essa retomada é um processo que não é tão simples. Então, fizemos mudanças, a questão da Carriz ajudou um pouco também, porque eu entendo, sinceramente, que não é papel do município ser dono de empresas de ônibus. Então, a gente fez muitas mudanças nas cidades. Agora, a integração, que é um desafio posto para nós, depende muito do governo do Estado, porque ele comanda a região metropolitana. E não se justifica um ônibus sair de Novo Hamburgo, passar por todas as cidades e não poder pegar passageiros. Então, esse desafio está posto, a gente continua trabalhando ele, não vem desse governo atual, vem de vários governos, mas não saiu do papel até agora. Considerações finais, candidato, 20 segundos para se despedir. Muito obrigado pela oportunidade. campanha limpa, propositiva. E quero convidar o editor para seguir as nossas redes sociais, trazer a sua sugestão, que é muito bem-vinda, e também as críticas, porque as críticas ajudam a gente a corrigir muitas coisas. Muito obrigado. A gente que agradece, candidato à reeleição, Sebastião Mello, pela presença e por compartilhar com a gente suas propostas aqui, contribuindo para a campanha. Amanhã, a gente segue, então, a nossa série de entrevistas. Quem participa aqui no estúdio com a gente é o representante do PSTU, Fabiana Sanguiné. E vamos agora a um breve intervalo. Na volta tem a previsão do tempo. Veja também, moradores de Viamão protestam contra mudanças no Parque Santiler. E o documentário que resgata a memória de 10 personagens negros importantes para a história do país. Em Porto Alegre, mais um dia de primavera, marcado pela chuva. Neste momento, no alto do Morro Santa Tereza, temperatura na casa dos 22 graus. Estamos de volta com as informações do tempo que vem provocando estragos aqui no Estado. Na região sul, o município de Camacuã decretou situação de emergência e cancelou aulas após um temporal com ventos acima dos 100 km por hora provocar destelhamentos, queda de postes e árvores. Cerca de 300 famílias estão fora de casa. Ao todo, 26 municípios relataram danos à defesa civil. E mais de 110 mil clientes gaúchos estão sem luz. Pior que amanhã vai ser mais um dia marcado pela instabilidade. O Instituto Nacional de Meteorologia alerta para o risco de tempestades com chuvas volumosas. Confira a previsão no mapa. Nesta quinta-feira, a frente fria avança pelo território gaúcho e deve provocar chuva forte, principalmente nas missões, no centro e na região metropolitana. Mas o dia vai ser de tempo instável em todo o Estado. O acumulado de chuva pode chegar a 125 milímetros e há risco de temporais isolados com granizo e ventos de até 80 km por hora. A umidade faz com que as temperaturas não variem muito. Em Porto Alegre, os termômetros marcam entre 17 e 21 graus. Variação entre 16 e 20 em Cachoeira do Sul e mínima de 15, com máxima de 19 graus em Farroupilha. E o Parque Santiler, que teve a gestão transferida de Porto Alegre para Viamão, passa por transformações contestadas por moradores do município da região metropolitana. O local recebeu recentemente 15 milhões de reais em investimentos públicos e agora está em análise a concessão para a iniciativa privada. Moradores de Viamão, eles cresceram frequentando o Parque Natural Santiler. Eu desde criança vim jogar bola nesse parque aqui. A gente tinha sombra, tinha árvores frutíferas, a gente fazia churrasco embaixo das sombras. E a gente sempre, como vizinhos daqui, a gente sempre cuidou da preservação. Mas os moradores ficaram fora do parque por mais de um ano. Essas imagens de áreas internas com o corte de árvores foram feitas pela comunidade durante o período de obras. A Prefeitura de Porto Alegre concedeu por 30 anos ao Executivo de Viamão, em março do ano passado, a administração de parte do parque, que é comum às duas cidades. Os moradores denunciam que uma grande área foi desmatada e cobram transparência. A impossibilidade da gente entrar dentro do parque durante o exercício de obras, escutávamos de fora só o barulho de árvores caindo, motosserras até tarde da noite e barulho de máquinas trabalhando. Não tem nenhuma transparência nesse desmatamento. A gente vê aqui caminhões saindo no meio da noite, de madrugada, e lonados com madeiras por baixo. Eu nunca vi uma obra pública funcionar durante a madrugada, então alguma coisa errada tem. São dezenas e dezenas, por não dizer, centenas de caminhões partindo daqui para algum lugar, no qual a Prefeitura mantém o mistério. A gente não sabe quanto eles estão ganhando por caminhão, porque são eucaliptos com mais de 50 anos de ser crime ambiental. A gente está com animais doentes, que não tem o que comer, graxains, micos, etc. Eles estão indo para cima das casas, já teve um que foi atropelado aqui outro dia. Agora vem dizer, ah, porque eucalipto, ele suga a água, ele prejudica a natureza, nunca prejudicou. O parque foi parcialmente reaberto agora em setembro. O prefeito de Viamão explica que o corte de árvores segue o plano de manejo florestal feito há três anos, que indicou a remoção de 200 hectares de eucaliptos e pinos. A madeira foi avaliada em aproximadamente 10 milhões de reais e entrou como ativo em um contrato de permuta. São invasoras que precisam ser erradicadas, porque é o chamado deserto verde. Elas matam as nativas, elas plantam a fauna e a flora e, ao mesmo tempo, também elas propiciam pelas suas folhas a possibilidade de grandes incêndios. Então, nós fizemos aqui uma operação da troca desse ativo, dessa madeira, porque é um ativo importante, pelo gradeamento em concreto de todo o parque. São mais de sete quilômetros, onde a gente está protegendo, então, o acesso do parque, tanto interno quanto externo e, ao mesmo tempo, congelando também aquelas ocupações crescentes que a gente tinha aqui, tanto na Lomba do Sabão, na Represa e também pelo lado lá da Lomba do Pinheiro. Toda essa madeira é movimentada com guias florestais. Ela é movimentada aqui durante o dia, cortada, estocada e levada para as serrarias que depois vão comercializar essa madeira. Então, não existe nada de clandestino. Todo esse volume está sendo cubado, todo esse volume está sendo controlado. Existem engenheiros florestais da prefeitura, engenheiros civis que fiscalizam tanto a extração quanto a execução do gradil. Então, não tem nada clandestino. Outros 10 milhões de reais do estado e 5 milhões da prefeitura foram investidos na construção de um centro de eventos, um ginásio coberto e áreas de lazer. Por enquanto, a visitação pode acontecer aos finais de semana. O prefeito adiantou que está em estudo a modelagem para a concessão do parque. Nós pegamos aqui 3% do parque, que já era a área de ocupação intensiva, onde já existia quiosque, onde existia brinquedos e banheiros e construímos essas estruturas físicas. Quase 50 quiosques que a gente está reformando e quer deixar em condição para aquela família vir fazer o lazer barato, o churrasco, o cervejinho, o refrigerante, as crianças todas brincando aí, andando de bicicleta, livros aqui. No projeto de concessão, existe a previsão de que funcione diariamente essa estrutura aqui, mas no processo de concessão também vai ter a reconstituição das matas nativas, a preservação das nascentes. Nós vamos ter também aqui trabalho educativo de trilhas, de vistoria de mais de 70 nascentes. Então é um parque no coração da região metropolitana e a comunidade vai usar, não só a comunidade viamonense, como a comunidade metropolitana. E agora a gente fala de cultura. Um filme inspirado na história de personagens negros passa a ser levado às escolas como fonte de inspiração para os jovens. Uma produção que relembra como pessoas talentosas conseguiram quebrar barreiras. O documentário Heróis Negros – Histórias Inspiradoras mostra a trajetória de dez personalidades negras de grande representatividade na história brasileira em diferentes áreas do conhecimento. Entre elas, a escritora Carolina de Jesus, a bailarina Mercedes Batista, o médico-psiquiatra Juliano Moreira, o advogado Luiz Gama, e o poeta gaúcho Oliveira Silveira. A produção audiovisual tem 30 minutos e é narrada por Jordana Farias, roteirista e idealizadora do projeto. A minha maior motivação foi criar um material de estudo para crianças e adolescentes para que eles pudessem se enxergar de uma maneira positiva dentro da escola, dentro da sala de aula. No meu ensino fundamental e médio, a única referência de negritude que eu tive dentro da sala de aula eram referências negativas, todas relacionadas com a escravização. As ilustrações do documentário foram feitas pelo quadrinista Isaac dos Santos. Para ele, o trabalho foi um grande aprendizado. Para mim foi uma honra incrível, de poder trabalhar com essas personalidades, mas confesso que algumas delas eu ainda não conhecia. E isso me despertou para conhecer mais. Durante o processo eu também pesquisei para poder retratá-los de uma melhor forma, gestual e tudo mais. O documentário tem como finalidade de servir de conteúdo pedagógico em escolas da rede pública. O trabalho bem forte foi feito através das redes sociais. Já tem uma escola que vai nos atender no dia 5 de outubro, vai ser a primeira escola aqui na cidade de Cachoeirinha, onde eu vou fazer uma estreia dentro das escolas, dentro do espaço escolar. Os alunos vão ter a possibilidade de conversar comigo, perguntar sobre o processo de criação do filme documentário. Também vocês encontram ele no YouTube. Ele está sendo disponibilizado gratuitamente para quem quiser. Vai sair também um e-book com todo o roteiro, bonitinho, certinho, para os professores também poderem utilizar, para poder ler, para poder dar para os alunos também. A obra, financiada com recursos da Lei Paulo Gustavo, está disponível no YouTube, com download gratuito, e conta com tradução em libras, legenda e audiodescrição. O documentário intitulado Balé Pé no Chão, a dança afro de Mercedes Batista, foi lançada em sua homenagem. Ela faleceu em... E nós encerramos hoje com o trio gaúcho Beatles in Concert, que faz show de lançamento de seu primeiro álbum, amanhã, às 8 da noite, lá no Teatro São Pedro. Na sequência, tem as notícias nacionais, do Repórter Brasil. E nós voltamos amanhã, às 6 e meia. Muito obrigada pela companhia, boa noite, até lá. Tchau, tchau. Música Música